Sejam muito bem-vindos, estamos de volta com o Hiper Balada e agora é para mostrar para você mais uma edição da Ter Trance E você que acompanha o Hiper Balada deve ter notado que vira e mexe a gente está mostrando aqui essas edições da Ter Trance E o motivo é muito fácil, primeiro que o lugar aqui já é muito bonito Na Ter Trance está sempre muito bem decorado E na Ter Trance também, sempre muita gente bonita Resultado, a gente faz essas matérias, essas matérias vão para o nosso site que é o www.hiperbalada.com.br E é recorde de acesso, a galera vai e acessa para este dia mesmo Então a gente está aqui para mostrar mais essa edição Quero te avisar também que teremos um quadro novo aqui dentro dessa matéria Então fica ligado! Bom, agora está a hora de falar com ele que está organizando aqui essa super balada que é a 22ª edição da Ter Trance O grande Neste, está bom Neste? Beleza, Wellington? Mandar um abraço para a galera também do Hiper Balada Prestigiando novamente Satisfação em vocês estarem aqui prestigiando o nosso evento O negócio engraçado que a gente falou que a gente vira e mexe está vindo aqui para cobrir a Ter Trance E o negócio engraçado é que quando essas matérias caem no site a galera acessa, é recorde de acesso Então isso é um dado até bem legal para vocês aí Então perceba que o evento vem crescendo, cara Cada edição que a gente vem aqui está mais bem decorado Mais atrações Ter Trance é qualidade de som Segurança para quem está curtindo a balada Conforto, essas são nossas prioridades E vem aí, está chegando, a Ter Trance especial de dois anos Que tem umas surpresas aí Estamos para arrebentar E quem vier vai ficar satisfeito E vai sair daqui muito feliz de ter curtido uma balada Com tudo isso que eu falei E um pouco mais de alguma surpresa Estamos juntos lá para mostrar essa edição especial aí Eu tenho certeza que toda vez que a gente vem Tem duas coisas que ficam muito claras, a gente percebe O primeiro lugar aqui é fantástico, né? Com essa decoração, então, fica muito legal E o outro tem gente bonita, né, cara? Além de estar cheio, uma galera muito bonita Então é muito joia isso aí, cara Acho que vocês não podem perder essa pegada E continuar sempre nesse caminho aí Nossa meta é sempre melhorar a qualidade Qualidade de som Selecionar cada vez mais o público Cada vez mais investir no conforto E na segurança de quem vem prestigiar nosso evento também E na segurança de quem vem prestigiar nosso evento E aí E aí Bom, como dissemos no começo da matéria, aqui na T-Trance, começaríamos um novo quadro do hiperbalada. Esse quadro é o quadro O Que Que É Isso? É fácil entender o que é esse quadro. Sabe quando você está na balada, ali com seu amigo, passa uma gata, você dá um toque no cara e fala O que é isso? O quadro é exatamente isso. Então a gente vai pedir para a nossa equipe de edição separar agora e fazer um clipe só com as mais gatas do evento. Tenho certeza que você vai adorar. Sente só. O que é isso? Muito bem, estamos por aqui. Mais uma super cobertura. Você curtiu aí a 22ª edição da T-Trance. Como sempre foi ótimo. Pesta muito legal, muito bom ter vindo aqui fazer essa festa. Bom, agora a gente vai para o nosso trato de sempre. Você fica por aí tranquilo e relaxado. Nós vamos economizar as pilhas do seu controle remoto. Você não sai daí. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar só um pedacinho da nossa próxima atração. Sente só. Exatamente. No programa de hoje ainda teremos Jota Quest. Então se fosse você, fica por aí. Te roda já.